Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos a nossa Dani aqui de novo Ela aceitou vir aqui de novo, eles pediram muito né Dani essa maquiagem Pediram muito que a Dani voltasse pra gente gravar então maquiagem pra pré-adolescente de novo Só que agora é pra festa! Hoje a Dani vai sair daqui e vai pra uma festa Né Dani? Só que não Então bora lá pra ver essa maquiagem, vamos lá? Vamos Bom, aquele dia a gente ensinou então com a base da Dani Dani a gente fez maquiagem de dia a dia Uma maquiagem bem simples com uma base bem leve Então pra festa, eu vou usar uma base Base na Dani, que é a da Mary Kay Aquelas mate, que é pra pele mais oleosa Então a da Dani é a beige 6, que a gente vai passar nela E de novo, que nem eu falei pra vocês, a gente vai passar em todo o rosto Essa base aqui, ela é mais fortinha Mas como a gente não vai carregar muito no olho dela A gente pode usar uma base um pouco mais levinha Bom, base aplicada então Então dessa vez a gente viu que no outro vídeo tinha um errinho A gente corrigiu, bate aí Sem rios dessa vez Então bom, base aplicada eu acho que na Dani não vai precisar corretivo Se vocês acharem que precisa na maquiagem de vocês Passem corretivo, mas a gente achou que não precisa passar corretivo Agora a gente vai pra parte do pó Eu acho que essa base, ela é bem sequinha Mas a gente vai passar só um pouquinho de pó por cima Mas corretivo não precisa, gente Não precisa de corretivo nessa idade Olha lá, já cobriu bem a olheira dela Então não precisa Nem tem olheira, gente Não precisa de corretivo Não precisa de corretivo Não precisa de corretivo Então vamos passar o pó O pó que a gente passou então era um bronzer clarinho que eu tinha Porque eu não tenho pó da cor da Dani aqui Os meus pós são um pouquinho clarinho, né Dani? Só um pouquinho clarinho Só um pouquinho clarinho Então o nosso pó que a gente usou foi um bronzer clarinho E eu acho que super deu a cor Ficou bem boa a cor Então vamos pro que realmente interessa o olho Então, o que a gente vai usar Vão ser a mesma palheta que a gente usou aquela vez Então a gente vai usar a Cinnabar Que é um marronzinho E um dos meus blushes e bronzers Só marrom Eu só vou usar marrom, mas vou usar dois tons A Cinnabar, que é marrom mais chocolate Esse aqui, Dani E vamos usar o bronzer Que é esse aqui Pra dar o esfumadinho assim Nada muito forte, mocinha Então a gente vai usar esse marronzinho aqui Pra fazer o esfumado Vou pegar um pincel Como eu sei que muitas pré-adolescentes vão me assistir Deixa eu aparecer também É, eu vou pegar um pincelzinho molinho O que fecha E o que eu vou fazer Senta o que Fecha o olho, Dani Senta que vocês tem Ai, não reparem esse meu dedo A pessoa vai lavar roupa, ele se machuca Então eu sinto que vocês tem uma bolinha aqui, ó Faz tipo de uma depressãozinha aqui, ó Bem aqui que vocês vão passar Às vezes a mãe de vocês pode ajudar Vocês vão fazer assim, ó Passar o marronzinho aqui Fazendo assim, ó Tá vendo? A gente vai fazer só o contorno do olho Pegando esse marrom um pouquinho mais escuro Peguem dois marrons da palhaça de vocês A gente vai pegar um pouquinho mais escuro E vai passar por dentro Não tem muito segredo Eu acho que vocês nem podem muito carregar ainda no olho Então assim, ó A gente vai fazer Então só nessa partezinha móvel de vocês É legal que eu só vou usar um pincel pra ser muito mais prático pra vocês Muito mais rápido Então eu usei o mesmo pincel Passei até onde a gente sentiu o redondinho As mães que estão assistindo que vão fazendo as filhinhas Então é até onde a gente sentiu aqui Vai o marronzinho mais escuro Depois vai o marrom mais claro E fica assim Eu não vou passar nada embaixo Pra não ficar tão carregado Se a gente passar embaixo Vai carregar o olho dela Então agora eu vou passar bem pouquinho De sombra marrom em cima do olho dela Sombra preta Eu não vou usar delineador Eu vou usar sombra preta Porque a sombra preta não deixa o olhar tão dramático Fecha E a gente vai delinear o olho Como se fosse um delineador mesmo Só pra escurecer a base dos cílios aqui Quando a gente faz isso De só delimitar a raiz dos cílios Com o pincel bem fininho que eu usei É bom porque daí o olhar fica tão dramático E não fica tão forte pra idade delas Gente, relembrando Quem não conhece Quem não assistiu outro vídeo com a Dani Ela tem 10 anos Né Dani? 10 anos Então não dá pra ser nada muito forte Fecha Agora a gente vai abusar nos cílios Porque eu acho que não precisa cílios postiços Pra até não ficar tão forte também E o mesmo marronzinho que a gente usou no olho Eu vou usar na sobrancelha da Dani Pra dar uma preenchida Agora que feito os olhos A gente vai passar esse blush aqui Eu vou deixar o nome aqui no vídeo Porque esse blush eu acho que vai ser ideal pra Dani Aquele mesmo esquema que eu falei no outro vídeo Só que aqui eu vou passar um pouquinho mais pra cima dela Igual eu falei, não é contorno É só pra dar um arzinho de saúde nela A gente deixa tudo numa cor só É legal passar blush E ficamos assim Agora a gente vai pro batom O batom nesse vídeo Vocês vão deixar as meninas escolherem a cor que elas quiserem Porque afinal como é pra festa E a gente não fez quase nada no olho Não tem importância do batom ser muito forte Mas enfim, a Dani que vai resolver qual vai ornar E o que você quer? Se quer mais clarinho? Se quer rosa? Vermelho? Acho que o vermelho vai gritar muito aí Então a escolha foi o Violetano da quem disse Berenice Que eu acho lindo Ah, o legal é passar um protetor labial Antes de... Faz assim... Biquinho De passar esse tipo de batom Você tá rindo, menina? Eu tô E um truque Calma aí Um truque Calma Pra deixar o batom mate Vocês podem passar pó por cima E eu vou passar um pó Pra deixar o batom dela mais sequinho Pra não ficar escorrendo na boca dela E voilá Estamos prontas Vamos pra onde Dani hoje? Hoje Vamos sair? Vamos pra festa? Vamos É isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham aproveitado as dicas Eu acho que é perfeito pra idade delas Ela tem 10 anos Lembrando disso Pelo amor de Deus Ela tem 10 anos Espero muito que vocês tenham gostado O que elas tem que fazer a Dani? Se elas gostaram do vídeo Clique no gostei E se inscreva no canal Se inscreve no canal Não custa nada E o joinha de vocês Ajudou muito a divulgar o trabalho Então um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau